Olá, meninos e meninas! Estou aqui hoje para dar uma dica para vocês maravilhosa. A Páscoa está chegando, não é? É hora da gente ganhar um dinheirinho extra e mesmo quem nunca fez chocolate vai aprender a fazer e vai aprender o quê? A embalar. O chocolate depois de pronto tem que ser embalado. E a gente sempre trabalhou com aquele papel chumbo que era vendido em folhas, dividido por um tipo de papel manteiga, um papel de seda. E agora vocês vão ter uma embalagem de papel chumbo em rolo. Parece papel alumínio, mas não é papel alumínio, é papel chumbo próprio para chocolate. Ou seja, esse de rolo é mais indicado para os ovos, porque você corta do tamanho que você quiser. Ovo de 200, ovo de 100, ovo de 300 gramas, de 500 gramas, de 1 kg, de 1,5 kg, do tamanho que vocês quiserem. Vocês vão cortar o papel chumbo e vocês vão ter ele sempre arrumadinho, porque ele não vai enrolar, ele não vai amassar. Olha, é um lançamento maravilhoso da Cromos. Como sempre, a Cromos pensando no melhor para o consumidor final. Que maravilha que é isso! Hoje vocês vão aprender a embalar seus ovos de páscoa. Eu vou embalar aqui alguns ovos para vocês verem a facilidade que é e a praticidade que tem aqui o rolo de papel chumbo da Cromos. Não se esqueça, não faça confusão, isso não é papel alumínio. É papel chumbo, é um papel fininho próprio para chocolate. Ele não vai arranhar seu chocolate, não vai deformar, não vai amassar. O papel chumbo da Cromos em rolo, ele tem quatro cores. Vocês vão encontrar o ouro, o prata, o vermelho e está faltando aqui o azul, que eu esqueci de trazer. Mas também temos o papel em rolo chumbo em azul. Por enquanto, mas com certeza, depois o cliente vai pedindo e a Cromos, sempre atendendo o seu cliente, vai colocar outras cores no mercado. Com certeza! Vamos aprender como é que se embala um ovo de páscoa no papel chumbo de rolo aqui da Cromos? Eu vou embalar ele aqui hoje no amarelo, porque nosso balcão é vermelho para dar um contraste. Olha, então vocês vão abrir, eu vou abrir. Quando vocês virem isso aqui na gôndola das lojas que vendem chocolate, produz para chocolate, mesmo confeitaria, vocês vão se assustar. Ah, nossa, agora tem papel para embalar frango, carne? Não, isso não é papel alumínio, isso é papel chumbo. Vocês vão ler aqui, bem escrito aqui, papel chumbo ideal para chocolate. Então não tem erro. Eu vou abrir aqui meu rolo, tirar da embalagem. E aqui eu vou tirar aqui desse, desenrolar ele aqui. Aí vocês vão pegar, olha, eu vou fazer um ovo aqui de meio quilo eu vou embalar. Então eu já sei o tamanho que eu quero do meu papel. Eu vou desenrolando, olha. Lembrando que ele é próprio para ovo de páscoa. Eu não quero ficar cortando quadradinho para embalar bombom, porque a cromo já tem os cortadinhos certinhos para pôr bombom, trufas, tem tudo, viu? Então vamos lá. Aqui já deu para o meu ovo, é o tamanho que eu quero. Aí eu agora venho com a tesoura e vou cortar. Eu gosto de embalar o ovo todinho. Não gosto de deixar ele com pedaço aparecendo não, porque aí fica protegido mesmo, sabe? Corta com a tesoura. E meu papel, olha, está aqui direitinho, tá? Está aqui direitinho, quer dizer, não vai ficar amassando, enrolando, estragando, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui, olha, a forma que eu fiz meu ovo de meio quilo, olha, eu vou marcar aqui, olha, e vou vir aqui com o meu ovo já pronto. Marquei, agora eu venho aqui, aperto e olha, vou fechar todo o meu ovo, vou deixar ele protegido, por isso que eu cortei grande, olha. Para não ficar aquele pedaço de chocolate sobrando aqui, olha. Aí eu faço isso, aperto bem, tiro e dou uma alisada nele, olha. Com a própria mão você alisa ele, tá? Então aqui, olha, você já tem seu ovo embaladinho, olha. Aí você faz a outra parte, une uma na outra, se quiser pôr pezinho põe, se não quiser põe direto na embalagem. Aqui a Cromos também tem a embalagem final para ovo que vocês vão ver também. Então, olha, embalei de meio quilo. Eu posso fazer isso, vou passar para vocês uma dica muito bacana. Eu posso deixar todos os meus ovos embalados, mesmo aqueles que eu vou fazer de colher. Eu posso deixar uma produção prontinha. No dia que eu for fazer de colher, eu tiro do papel chumbo, ponho o recheio dentro da caixinha própria, que a Cromos também tem, e você tem o produto final já prontinho. Então você pode deixar um monte de ovos prontos para vocês embalarem, rechearem, quando vocês precisarem. Mas sempre embalado no chumbo. O chocolate não pode ficar exposto, porque ele perde o brilho, ele fica opaco e tem o perigo de contaminação. Agora eu vou embalar as duas partes para mostrar para vocês de um menor. Esse aqui é de 250 gramas, olha. Saiu tudo agora, olha que beleza. Agora eu vou embalar no prato, olha que maravilha. Agora aqui eu vou fazer dois tamanhos, então eu posso cortar assim. É muito fácil de cortar o papel chumbo aqui no rolo, mas se vocês quiserem não cortar com a tesoura, vocês podem marcar direitinho, cortar com estilete, cortar com fio dental, só é puxar ele de um lado para o outro, que ele corta bonitinho. E a praticidade aqui do papel chumbo é que ele não fica amassado, você mantém ele aqui depois que você corta, que você embala. Então você não tem perda nenhuma, porque não vai sobrar pedaço nenhum. Eu vou usar justamente o que eu preciso aqui, olha. Então agora eu vou dobrar, olha aqui, olha. Quando é menor, olha, eu posso fazer isso. Vou mostrar para vocês que é fácil de cortar quando é menor. Quando é maior, que dá um pouco de trabalho. Agora eu venho aqui, olha, e eu faço isso, olha. Olha, onde eu marquei, olha. Olha, eu corto, é bem mais fácil, olha. Cortei. Porque agora eu vou embalar um ovo menorzinho, olha. A gente marca igual. Não precisa ficar alisando o chocolate, porque você perde todo o brilho dele. Aqui você não tem contato quase manual com o ovo, olha. Aí você faz isso, aí você alisa do jeito que você quer, tá? Aqui, olha. Eu não gosto de ovo bem lisinho, bem alisado, sabe por quê? A gente tem que mostrar que isso aqui foi feito artesanalmente. Aqui é uma coisa bem artesanal. Ficar alisando, alisando, alisando. Primeiro que você alisa demais, ele começa a ficar sem brilho dentro dele. Aqui não, olha. E ele tá lindo. Desse jeito tem que ficar, viu? Ó, cortei direitinho o tamanho que eu preciso do meu ovo, ó. Um ovo de 250 gramas, certinho, ó. Sempre coloca um paninho de baixo pra não ficar dançando a forminha, tá? Vocês viram que eu protejo bem, ó. Eu fecho bem, deixo tudo sem protegido. Olha aqui, o papel chumbo não... Não adianta ter dó de usar o papel chumbo. O papel chumbo, ele foi desenvolvido pra conservar o seu produto. Eu comecei a trabalhar com 11 anos numa fábrica de chocolate e eu aprendi que o chocolate é o coração e o papel chumbo é a alma do chocolate. Um não caminha sem o outro. É o coração e a alma. O papel chumbo é a alma e o chocolate é o coração. Então, depois aqui você põe os seus bombons dentro. Fecha, ó. Pode colocar aqui um tulequezinho se vocês quiserem. Fica mais chico, uma etiquetinha, né? E aí você vai colocar na sua embalagem final. Gostaram? Eu tenho certeza absoluta que quem teve essa ideia, que na realidade o dono da Cromos, tava muito inspirado e pensando no quê? Na dona de casa que faz seu produto artesanal, fatura, ganha tempo, não precisa ficar desenrolando aquele papel, fica tudo enroladinho. E economia. Vocês vão ter muita economia com o rolo de papel chumbo da Cromos. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. E corram nas lojas a procurar, porque vocês vão encontrar em todas as boas lojas que vendem Cromos. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.